. 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 em dezembro próximo. Muito boa noite, sejam bem-vindos a este magnífico jardim para esta grande, grande final do Elite Monobook 2012. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.